E aí pessoal, estamos começando mais um vídeo de lição e você fez a melhor escolha de estar aqui com a gente hoje. Por falar em escolhas, como tem sido as suas na escola, quanto ao futuro e na vida cristã? Conta aí pra gente, Felipe. É, mas vamos falar da escolha mais importante que Jesus teve que fazer em toda a sua vida. E vou te contar, essa escolha não foi assim tão fácil. E o texto de hoje está em Marcos 14, 35 e 36. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que se possível lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abá, pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, mas não seja o que eu quero e sim o que tu queres. Bom, se você entendeu o verso que acabamos de falar, você já sabe um pouco do que estamos querendo dizer. Jesus teve que no auge do seu propósito aqui na terra, oferecer a sua vida para nos resgatar ou desistir de tudo. E o que será que ele escolheu? Hum, isso mesmo, morrer por nós. A lição dessa semana nos conta de todo o sofrimento pelo qual Jesus passou, desde o jardim do Getsemane até a cruz. Ali no jardim, foi o momento mais importante para ele escolher entre o game over ou não. Foi tenso. Se ele fosse escolher os desejos humanos, talvez estivesse desistido, mas ele escolheu cumprir a vontade de Deus e seguiu a missão até o fim. Ele preferiu morrer para que pudéssemos viver. Será que existiria outra forma de demonstrar amor maior por nós? O interessante também é que Deus, o Pai, conhecendo o coração de seu filho, enviou o anjo Gabriel para dar aquela forcinha para Jesus. E é nessas horas que um amigo de verdade faz toda a diferença nos nossos dilemas da vida. Com certeza, Felipe. Foi o anjo Gabriel quem ajudou Jesus a continuar a missão. E ele não se sentiu sozinho naquele momento. Amigos que nos aproximam de Jesus e nos ajudam na caminhada cristã são sempre bem-vindos, viu? Então, escolha viver de acordo com o plano de Deus. Só assim, teremos força para vencer todas as dificuldades da nossa vida. E se precisar de um amigo, chame ele ou a gente por aqui. Queremos chegar no mesmo lugar que você, o céu. Ah, e aproveita para marcar aquele amigo que sempre te ajuda nos melhores momentos da sua vida. Até semana que vem e tchau! Tchau!